Música Olá, o Papo Sem Compromisso de hoje é com um fotógrafo, pelo menos aí mais de 40 anos só de fotografia ele com certeza deve ter fotografado você, seu casamento, sua bodas, os 15 anos da sua filha em algum momento ele estava presente, com certeza registrando momentos felizes isso que é mais importante, eu estou aqui com o Marco Antônio, Duarte Froner que é do seu dinheiro talento para fotografia, isso mesmo? Isso É bom? É É uma profissão que você está sempre nos lugares bons, em festas É, muita festa A gente participando da atividade social de Barretos Isso começou com o pai? É, o meu pai já era fotógrafo, eu era funcionário público, trabalhava no ginásio industrial E depois o papai foi cansando, devagar, e ele me convidou e eu fui trabalhar com ele E em 1970? Aí ficou profissionalmente mesmo É, aí eu fui fazer curso, eu fui me inteirar mais da fotografia, principalmente da fotografia profissional Essa profissional, você chegou a trabalhar com a imprensa, você registrou visita de governadores ou só social? Não, não, só eventos Só eventos? Só eventos Teve algum que te marcou? Teve algum que te marcou? Por algum motivo especial? Foi a presença de alguém? Não, eu acho que todo trabalho que a gente tem de fotografia é marcante, porque a gente está eternizando o momento Não é bacana isso? É muito bom isso Já aconteceu de você, por exemplo, ter registrado o casamento de um casal e depois registrado os filhos ou da filha do casal? Já, já Já de acompanhar a família? Nascimento, crescimento da família? Tem, porque graças a Deus eu tenho um bom relacionamento e as pessoas dão preferência pra gente Que bacana isso, né? Com toda a evolução que tem no comércio Você fez tiro de guerra, é uma fase importante na sua vida também? Muito importante Marca muito, né? É muito marcante e é muito importante pra todo cidadão, porque lá, queira ou não, a gente aprende muita coisa E a gente convive com todo tipo de pessoas, de gênios Cidadão E dá um espírito de cidadania muito grande E é uma disciplina muito grande Não, é louca Que você leva pra vida inteira A gente só aprende Com certeza Até porcaria Com certeza, com certeza, em todas as fases, né? Vocês fizeram até um encontro recente de 50 anos, é isso? Já se passaram tudo? Em 1961 nós fizemos tiro de guerra, então 50 anos depois O que que é da turma? O que é da turma? O que é da turma? O que é da turma de Barretos, que a gente pode citar, que tava lá? Ó, um que foi embora recente, Vitor Edson Marques Ele era como meu irmão Roberto, da casa dos pintores, Dr. Wagner, um dos donos lá, o Edivair, lá da Queiroz Cidadão E tem uma equilidade E é uma equilidade que fica muitos anos Nossa, até hoje a gente conta, a gente bate papo e faz gozação E sempre assim, só alegria Olha, eu tava aqui conversando com ele, aqui nos bastidores, antes de começar, a Rosa, que é a esposa dele E disse que você é um bom cozinheiro E a tua especialidade é? Eu gosto de fazer peixe Eu tenho assim, algumas receitas muito gostosas E peixe é uma coisa que rende Que... Saudável Saudável É muito bom Bom demais Bom demais Demais da conta Então os amigos quando querem comer um peixe, alô Marco Eu quando era rotariano O Rotter fez uma promoção De fazer uma peixada Ah, que delícia Então nós convidamos um cozinheiro bom na época E ele deu cano Ah Deu cano e já tinha sido vendido os ingressos Eu de última hora fui lá pedir a bênção pro Leobino Ele me deu uma orientação Porque eu nunca cozinhei pra bastante gente Quais as pessoas mais ou menos Mais ou menos umas 350 Puxa, que já pode fazer alguma coisa Já pode contar Me elogiar Que delícia Já pode contar com a letra pra você fazer peixada por aí Olha, Marco Você tem três filhos, né? A Sibeli Sibeli Gustavo A princesa É Gustavo e o Marco Antônio Marco Antônio Frône, que não tem Duarte Não, não tem Perguntei se era a Júnior e o nome não tem Duarte E uma netinha? Uma neta e a Duda A Duda até muda a fisionomia Dois aninhos E ela mora onde? Mora em Brasília Vê com frequência Não, é assim Umas três, quatro vezes por ano Bom, e aí também É longe, né? Ih, nossa senhora Mas na hora que vem também é só festa Só festa É muito bom, não é? Bom demais Olha só, Marquinhos A gente está terminando já Já está se esgotando o tempo do papo Mas a gente queria te dizer o seguinte Eu tenho uma foto aqui Depois o nosso microfone vai pegar pra vocês O que que te leva olhando ali? O que que te dá saudade olhando ali? Foto? Estúdio Frône Foto Frône Na hora de 1900 Essa foto foi feita em 1935 O que que te vem na linguagem? Era o meu pai e o irmão dele, o tio Honório E eu frequentava ali Mexendo nas coisas Na curiosidade da fotografia Porque a fotografia é um encanto É uma maravilha Então do nada de um papel Na câmera escura com aquela luz vermelha Você vê a imagem aflorar Aquilo é maravilhoso Então eu desde moleque Eu ficava mexendo nessas coisas Cara daquele estúdio escuro Escuro, aprendendo Era uma mágica, não era? Demais Hoje tá tudo, né? A tecnologia chegou aí Hoje a tecnologia E é isso que eu queria falar pra encerrar Os tempos são outros A modernidade chegou A tecnologia chegou E com ele hoje todo mundo tira foto no celular Só que ninguém faz É? Isso acabou o meu Você fechou, encerrou, aposentou? Não, eu fechou Pode ainda Fechei a loja Mas continuo prestando serviços fotográficos Até porque ninguém te deixa em paz, né? Não, graças a Deus Ainda tem gente me procurando Legal Na minha casa Legal isso, né? Muito bom É fidelidade, carinho, afeição, reconhecimento Muito bom Bacana Foi muito bom ter conversado com você Obrigada por nos receber aqui na sua casa Eu que agradeço a vocês E o que fizer a peixada Chama a gente É lógico Obrigada Obrigado a você Até a próxima, pessoal Tudo de bom Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto